Música Oi, tudo bom? Fiz novo! Não fiz nenhum vídeo depois daquela de maquiagem e cá estou eu é dia... hoje é dia 7... 8 de janeiro vou postar esse vídeo amanhã, dia 9 na quarta-feira é, espero que vocês tenham passado um ano muito bom, uma virada muito gostosa com quem vocês gostam é, com as pessoas que importam realmente na vida e vamos lá começamos 2013 e graças a Deus dervene a minha faculdade graças a Deus eu não preciso mais sair à noite pra ficar estudando, aguentando aulas chatas e... ai, chega esse videozinho é rápido não, vai esse vídeo é pra falar dos meus favoritos de dezembro não usei muita maquiagem não tive nada aqui, ó meu Deus do céu, vou morrer se eu não usar super em logo, não teve nada e vou falar sobre os favoritos vou falar de alguns livros umas comprinhas, mas tipo, muito rápido os favoritos são bem poucas coisas começando por essa esse pó da Avon que é Ideal Flowers é... cor mel eu já falei dele no vídeo anterior sei lá, nesses videozinhos eu já falei dele parece assim, mais claro do que a minha pele mas não é é perfeito e eu tô gostando muito, muito, muito porque... eu não achei, sabe eu não... acho que na verdade eu não me lembro de ter usado o pó da Avon a última vez eu não me lembro de ter usado o pó é... e eu gostei muito desse daqui fica muito bem na minha pele é... e ele dá uma matificada assim, legal depois esse... protetor solar da... sol de jane... é sol de janeiro isso sol de janeiro é uma marca nova até eu já tinha escutado falar mas não tinha usado nada é... esse daqui é de carambola cadê? é... sei que tem cheirinho de carambola é isso nossa protetora solar é carambola 50... fator 50 tem um cheirinho gostoso e é legal, né legal assim tipo, gostosa eu só acho que... eu tô achando um pouquinho pesada não sei não sei tô cismada é... e tá impassado, né gente porque meu Deus isso é tão sol tão sol tão calor é uma coisa horrível ai! Deus me livre então... tô ainda na dúvida, sabe se eu... recomendo ou não tô na dúvida não sei se eu gosto não sei se eu não gosto não sei o que eu faço não sei o que eu acho é... também essa maioria desses produtos eu tô... eu nem falei deles pra vocês nem falei agora... é... o que é isso daqui? é bronzer? é... é golden beach glow é... é bronzer, né da Make B do Boticário que é de... dessa coleção de... verão? Miami Sunset acho que é dessa coleção e olha que bonitinho aqui é a praia aqui é o mar assim olha que bonitinho bonitinho eu tô com ele eu não achei ele muito forte pra minha pele viu? então... as meninas que são mais escuras do que eu não vão gostar é... por exemplo a minha irmã é mais escura não dá pra usar isso aqui ele nem... não aparece tanto viu? não sei acho que nem pra quem da minha pele vale a pena comprar não é muito aqui sei lá não fica... a cor não aparece muito entendeu? aparece só um pouquinho tem que passar bastante é... realmente as meninas mais claras tá escrito pó iluminador então ele não é bronzer ele é iluminador Maraísa é que se ele é iluminador ele é outra coisa olha a louca, né? bom não sei tô na dúvida é... também tô usando essa... esse demaquilante da Sephora que é bifásico que eu ganhei gostei, viu? tirou muito bem a maquiagem a prova d'água tirou muito, 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 muito bem não sei se tem cheirinho nem li de boa, normal é... porque o meu da MAC tá acabando que eu gosto esse daqui que eu gosto de usar que é o Cleanse of Oil ó não tem quase nada e ele é muito bom porque ele vira uma loçãozinha quando entra em contato com a água e eu comprei um pequenininho porque eu não sabia se eu ia gostar ou não então eu comprei um pequeno esse daqui eu comprei esse daqui eu ganhei e aí eu tô usando esse daqui pra ver se é bom tão bom quanto porque esse daqui eu vou comprar o grande que é maravilhoso eu recomendo o Cleanse of Oil também esse mesmo as duas coisas esse daqui é o óleo extraordinário da Euseve eu usei quase nada então não tenho opinião formada sobre ele eu tô passando no meu cabelo mas assim não tenho opinião formada eu só sei que o cheiro é gostoso o cheiro é muito bom mas não posso me aprofundar nele ainda eu sei que muita gente falou dele ele foi muito falado muita propaganda e aí eu queria eu ganhei no final do ano então eu usei mais pro final do ano começo agora de janeiro então não tenho muito o que falar sobre e por fim essa máscara da Benefit que eu tinha faz tempo né e mas eu nunca não tinha usado porque tinha muita máscara eu tinha outras máscaras abertas eu não gosto de abrir sabe ficar com várias máscaras abertas ao mesmo tempo porque dura só 6 meses e ela é mas precisa de papel pra você dá pra ver como é que é preciso colocar a mão atrás sei lá eu não gosto tenho paciência pra colocar a mão atrás mas depois eu vou falar dela então depois eu vou tirar a foto e ela tem uns 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 amigocinhos assim aqui em cima tipo os espete louca né o aplicador vem até aqui em cima então dá pra passar em tudo quantas cíveis que você nem sabia que você tinha tô gostando tá um ou é então esses foram os favoritos de maquiagem e aí o que eu comprei eu comprei esse perfume da Zara a Zara tem eu já falei que um perfume da Zara que era um Rolón que era 10 reais e eu comprei esse daqui por 25 Zara Red ele é muito eu não sei explicar essa fragrância mas meu Deus do céu vem pouquinho vem 25ml mas é muito bom gente do céu eu não sei eu não sei eu não consigo explicar fragrâncias mas assim é muito gostoso tipo vale 25 reais lá na Zara na Zara tem os perfume bem baratinhos assim e eu fiquei encantada ai meu namorado até comprou um pra ele não não desse da parte masculina que também foi 25 reais mas dele vinha mais vinha até 30ml aí eu tava na Zara eu também comprei ai na promoção que já começou né dia 26 começa a liquidação da Zara logo depois do Natal eu comprei essa malha Maraísa mas que calor se eu comprei isso eu comprei né gente pro inverno a gente já pensa pra frente foi 59 e eu queria algo assim mais básico porque eu não tinha uma malha assim preta não tenho malha preta eu não tenho roupa preta pra falar a verdade não tenho muita roupa preta eu não gosto então eu gostei dessa azul marinho eu achei que valia tava era 79 ficou 59 20 reais de desconto meu Deus eu comprei muito livre sabe o azul marinho tava numa liquidação que toda hora ele aparecia com liquidação tipo você compra 5 livros é 50% de desconto frete grátis 10% de desconto no boleto vai 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 e eu fui lá e pá comprei um monte enlouquecida menina né mulher menina meu Deus do céu como dói eu fico pensando a gente tem responsabilidade tem que pagar a conta tem que trabalhar já foi a vida de adolescente acabou acabou então eu comprei esse daqui Diários de Lompiro que fez a série vem pro Diários é aquelas onde passa a série sei lá eu sei que a série já tá na quarta temporada e aí deu uma promoção de os quatro livros os primeiros quatro livros por R$19,90 no Submarino eu falei ah meu vou comprar R$19,90 então e eu já li o primeiro peraí ai são quatro tá o primeiro é o Despertar aí eu já li achei legal aí depois que eu li é meio assim é bem adolescente tá gente se você não tem paciência tipo Crepúsculo é bem adolescente mas assim é um pouco melhor porque o Vampiro não brilha não brilha ai Vampiro brilha ai meu Deus do céu tá mas eu confesso que eu assisti o Crepúsculo que eu assisti todos e aí eu li o primeiro e depois eu fui ver a série tem bastante coisa diferente pra falar a verdade tem muita coisa diferente não é não acompanha muito então eles deram algo bem comercial não igualzinho ao livro mas inspirou e assim adolescente eu não sei se eu recomendo quem não tem muito saco não vai gostar não não é muito ou ai eu comprei também dois livros espíritas esses dois eu já li 20 dias em coma e virando jogo esse daqui é um pouquinho mais forte é fala a história de um espírito que ele era do mal e por exemplo e virou do bem vamos simplificando é isso eu volto falando rápido porque é bastante coisinha aqui e eu vou ser sucinta e esse daqui 20 dias em coma o cara ficou em coma e aí ele ah lembrando que esse daqui é do autor daquele que eu falei antigamente o Luar Peregrino então essas histórias não são ditadas essa daqui ele inventou agora essa daqui foram ditadas pelo espírito Leonel ai eu ouvi um barulho de música eu detesto música não tô louca então esse daqui é ditado esse daqui é uma história inventada então esse daqui é um cara que ficou em coma mas no coma ele saiu tal a projeção tal não sei o que e aí ele melhorou voltou outra pessoa tá esses dois eu já li são bons eu recomendo eu gosto e vamos pra agora aqui ah eu tava lendo aquele poder né as 48 leis do poder eu tô ainda lendo ele mas assim eu tô lendo o Grifando então eu tô no meio dele não vou parar tão cedo porque eu leio como é um livro mais técnico eu leio o Grifando por falar em livros técnicos eu comprei vários livros de marketing porque é a minha faculdade eu que me formei e agora que eu terminei eu acho que eu tenho que ter informação de tudo quanto é lugar então eu comprei vários eu comprei então ali um, dois, três, quatro cinco uns cinco, seis livros eu comprei mas só que acho que não vale a pena sei lá não vale a pena mostrar eu ainda nem li também é de marketing e comprei esses livros aqui também na promoção mas eu só vou mostrar porque eu não li ainda Amor Fora de Hora é A Menina Que Não Sabia Ler Nunca Diga Adeus Nunca Diga Adeus O Dia da Caça esses daí eu comprei também tenho que ler e eu comprei uns livros esses daqui que tá bem na moda a Parisiense tava na promoção por R$29 eu comprei pra ver o que é que tem esse livro que todo mundo fala que é de moda ele é o guia de estilo fala do estilo das parisienses que realmente elas se vestem muito bem então tem algumas imagens aqui deixa eu mostrar não dá pra ver? nem sei se vai dar pra ver porque eu tô olhando então tem algumas fotos esse daqui eu vou começar a ler em breve porque eu tô qual eu tô lendo agora? já me perdi ah, eu tô no segundo do Diário do Vampiro lá tô no segundo daqueles são quatro acho que depois de terminar eu leio e o outro ai, cai, cai não e o outro de moda é esse daqui Cronologia da Moda eu comprei porque tava com 50% de desconto, gente são R$27 esse livro é Cronologia de Maria Antonieta e Alexandre McQueen sabe o que é isso? tipo, tem toda a história da moda meu Deus do céu que gostoso isso daqui não é nem pra quem ai, eu acho que não é nem pra quem trabalha com isso é pra quem gosta de moda e assim, as pessoas acham tem muita gente que acha que moda é coisa fútil, né que, ai meu Deus do céu mas tudo que é um porquê, né gente o porquê das mulheres começaram a vestir calça é eu acho legal é bem legal é bem legal você saber como o tempo mudou porque as pessoas foram mudando o jeito de vestir as vestimentas eu acho interessante esse livro é bem legal bem bacana eu acho que qualquer pessoa poderia comprá-lo não só quem trabalha com isso mas quem se interessa pela moda então é isso acabaram muitos livros eu passei rápido por eles mas o que eu li mesmo foram eu falei pra vocês ai eu falei do para sempre? não, não falei para sempre eu não tenho ele aqui mas só que eu li ele emprestado da tia do meu namorado eu gostei muito ele virou filme agora é uma história de uma mulher que ela perde ela tem um acidente eles é um casal eles se casaram acho que há dois meses há dois meses eles sofrem um acidente e a mulher perdeu a memória ela perdeu a memória da parte a memória mais recente que foi a parte que ela conheceu o marido e casou então ela nem se lembrava quem era ele ele foi do lado dela o tempo inteiro e tal e ai depois ficaram juntos mas assim tem uma história ai é interessante é legal mas não sei se eu amei quer dizer, não sei não não amei não é uma coisa que putz amei mas é legal e é rapidinho de ler você lê num dia esse livro então eu li esse o do coma o virando jogo o primeiro do vampiro e ai eu to lendo o resto depois eu mostro pra vocês quando eu terminar de ler eu venho aqui e falo durante um mês ai li, gostei, não gostei mas assim o para sempre é bom pra você pegar emprestado não sei se vale a pena investir nele o virando jogo eu acho que vale a pena o 20 dias em coma é melhor pra pegar emprestado se você tiver alguém pra pegar emprestado porque é um livro muito rápido meio por cima e é isso o do vampiro o do vampiro, gente sei lá só compra se tiver na promoção porque é um livro bem criança criança não bem adolescente bem tipo sonho ai fiquei com um cara bonito do colégio é bem adolescente então não sei se você tem 23 anos ou mais sei lá a gente já passou disso mas eu por exemplo se eu tivesse 17 16 anos eu ia achar ai que bonitinho é bem coisa de idade então tá espero que vocês tenham gostado acho que será se ficou longo eu falo demais gente desculpa beijo depois eu volto tchau obrigada por assistir tchau 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 Obrigado.